Esta plenitude, aleluia, que está reposando sobre a tua vida E vai pra tua casa cheia de fé para profetizar do teu mal Faça o teu desejo merecer, aleluia E não deixe que o inimigo venha dizer, aleluia, no teu pensamento Aleluia jogando seus dados inflamados e dizendo que você não vai conseguir Você vai conseguir sim, e a vitória é sua, em nome de Jesus Aleluia! Aleluia! Eu te amo tanto Aleluia! Como eu te amo Trabalho a sua casa Porque me desagou Porque me trouxe aqui Porque me queres ter Tanto assim Se encontra o céu de Deus Me encontra-te também Minha vida deixa o fim Porque me queres ter Porque me queres ter Porque me queres ter Porque me queres ter Eu me queres ter E eu não tenho Eu não tenho E eu não tenho E eu não tenho E eu quero dar um enxogar meu canto, de fazer só viver, o que eu posso ser. E eu te amarei, eu quero dar um enxogar meu canto, de fazer só viver, o que eu posso ser. Por que me queres tanto assim? Eu te amarei, eu te amarei. Não há toda a memória E o pobre vem roubaro com o sangue Não há toda a história Não há uma filha de braço de nada Eu quero que a gente fale Não há toda a vitória Porque é primeiro estrangeiro E eu quero dar-lhe Enxugar teu tempo Te fazer só querer Vida eu quero ser Eu te amo dar-lhe Pra voltar pro tempo E o vencer E eu quero ser meu Deus Porque de quem estamos sim Porque eu te amo Aleluia! Que eu vencer Aleluia! Que eu vencer Eu te amo 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 Eu te amo